Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal, olha que fácil, tutoriais, mais uma dica pra vocês que gosta de ouvir aquela musiquinha, né? Uma música enquanto você tá aí conectado, ouvindo, querendo curtir um som. Eu vou falar do Spotify. Spotify é o seguinte, ele tem a opção grátis, onde você pode apenas ouvir as músicas quando você está conectado na internet. Porém, entre as faixas vai mostrar umas propagandas. Isso é normal. E tem a versão premium, que é onde você pode fazer o download das músicas, criar uma lista de favoritos pra estar ouvindo aí até quando não estiver conectado na internet e não tem as propagandas. Como eu não ligo muito com propagandas, eu vou ensinar vocês como instalar o Spotify Free. Então é sempre no Play Store, é onde tá os programas confiáveis. Você pesquisa aí Spotify. Já apareceu aqui, ó, Spotify Music. Music. Você clica em instalar normalmente. Então, vai ser rápida. Ela tem apenas 34 MB. Ela vai ser rapidinho aí. Enquanto instala, vou mostrar aqui as imagens do aplicativo, onde você vai poder estar curtindo as suas músicas preferidas aí. Então, pra quem curte músicas e quer ouvir aí o somzinho, você pode instalar o Spotify no seu celular e curtir aí sossegado. Lembrando, pra ter o Spotify, por mais que seja uma conta grátis, você tem que fazer um cadastro no Spotify. Então, a gente recomenda que você use um e-mail seu aí, de preferência um e-mail do seu celular, que já vem automático. Ou pelo Facebook. Aqui, você pode se inscrever, é grátis. Aqui vai pedir um e-mail e uma senha. Digite seu e-mail e sua senha. Aqui vai pedir data de nascimento. Aceite os termos e condições. Aceite a política de privacidade. Logo em seguida, apanha seu nome. Escolha um dos artistas pra começar a sua caminhada nas músicas. Vou pôr aqui o mais pop. Bom pessoal, vamos escolher qualquer um aqui só pra gente... Mais diversos artistas aqui. Isso aí é com o gosto de cada um, né? Então, escolha aí e vamos começar. Deixa eu ver se precisa de um limite aí. Ah tá, pelo menos cinco. Vocês estão vendo aí que é bem eclético, né? Então, música pra mim... Música boa é o que eu gosto. Beleza. Avançar. E ele já vai tá criando aí uma playlist seguindo os artistas que eu escolhi. Show de bola. Já está criado aqui. Deixa eu ver se eu consigo navegar aqui. Já criou uma playlist aqui que eu posso tá ouvindo só clicando em Play. Não vou clicar por causa dos direitos autorais. Mas tem uma lista aqui que eu já tô vendo. Muito boa aí. Com músicas. As melhores músicas aí. Claro que é com base no que eu escolhi. Se você escolher outras aí, vai aparecer pra vocês. À medida que você for curtindo a música, Você pode tá ou removendo ela da lista ou clicando no coraçãozinho aí. Muito legal. Se você quiser buscar uma música, é aqui. Aqui tem as suas playlists que você pode tá criando. Claro que vai ter pontos que você vai tentar acessar e só vai tá a opção Que você precisa ter a cera uma conta premium. Mas basicamente é isso pessoal. Se inscreva aí no canal. Olha que fácil. Tutoriais. Vou deixar na descrição o link pra baixar o Spotify. E valeu. Até a próxima dica. Muito obrigado. Fui. Vou curtir um som agora. Tchau. Tchau.